O que eu quero mostrar neste vídeo é ver se a gente consegue determinar qual a derivada de y em relação a x, caso y seja igual ao arque seno de x, ou seja, a função inversa do seno de x. Como sempre, eu peço que você pause este vídeo e tente resolver isso sozinho. Bem, eu vou te dar duas dicas. A primeira é, bem, nós não sabemos qual é a derivada do arque seno de x, mas sabemos qual é a derivada do seno de alguma coisa, certo? Então, talvez, se você conseguir mexer nisso e usar alguma diferenciação implícita, talvez você consiga descobrir o que dy dx é. Bem, lembre-se disso, tá? Bem, isso aqui é nosso objetivo. O que nós queremos é descobrir a derivada disso em relação a x. Bem, eu vou levar em consideração o que você tentou, mas vamos trabalhar juntos nisso. Se y é o arque seno de x, então eu posso dizer que o seno de y é igual a x. Agora, sim, temos coisas que somos um pouco mais familiarizados, certo? E agora, podemos determinar uma diferencial implícita. Podemos tirar a derivada de ambos os lados em relação a x. A derivada do lado esquerdo em relação a x e a derivada do lado direito em relação a x. Mas qual será a derivada do lado esquerdo em relação a x? Bem, para isso, vamos aplicar a regra da cadeia. Isso será a derivada do seno de y em relação a y, que será o cosseno de y, vezes a derivada de y em relação a x. Então, nós teremos dy dx. E qual seria a derivada de x em relação a x? Bem, isso daqui vai ser, obviamente, igual a 1, certo? Bem, agora podemos resolver para dy dx, dividindo ambos os lados pelo cosseno de y. E assim, teremos que a derivada de y em relação a x é igual a 1 sobre o cosseno de y. Bem, mas isso daqui ainda não nos satisfaz, já que eu tenho a derivada em termos de y. E o que eu quero é expressar ela em termos dx. Então, como nós poderíamos fazer isso? Olha, já sabemos que x é igual ao seno de y. Agora, que tal se a gente pudesse reescrever essa expressão aqui embaixo ao invés do cosseno de y? Que tal usarmos algumas identidades trigonométricas para reescrever em termos do seno de y? Aí, eu acho que seria uma coisa muito boa, afinal de contas, x é igual ao seno de y. Bem, mas como podemos fazer isso? Sabemos de nossas identidades trigonométricas, em que o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Ou, se quisermos resolver para o cosseno de y, basta subtrair pelo seno de y ao quadrado em ambos os lados da expressão. Agora, sabemos que o cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos o seno ao quadrado de y. Ou, que o cosseno de y, vamos gerar a raiz quadrada aqui em ambos os lados, vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de y. Agora, nós podemos reescrever isso daqui. Ao invés do cosseno de y, podemos colocar aqui 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o seno de y ao quadrado. Agora, por que isso é útil? Bem, como sabemos, o seno de y é igual a x. Então, isso é o mesmo, se a gente substituir aqui e eu vou reescrever dessa forma para ficar mais claro, eu poderia escrever como seno de y ao quadrado, sabendo que isso aqui é x. Então, isso será igual a, rufem os tambores, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, ao invés do seno de y, nós podemos colocar o x ao quadrado aqui. Então, está aí, a derivada em relação a x do arc seno de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x elevado ao quadrado. Bem, eu vou deixar isso aqui bem claro. Se você tomar a derivada de ambos os lados em relação a x, você terá dy dx, que é igual a isso do lado direito. ou poderíamos dizer que a derivada em relação a x do arc seno de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x elevado ao quadrado. Agora, você pode sempre tirar proveito disso se a sua memória falhar. E, de fato, esse é o melhor jeito de realmente entender essas ideias. Mas é sempre bom saber isso, especialmente quando você se aprofundar um pouco mais em cálculo. Assim, você vai poder ver essa expressão e talvez você diga, ah, calma aí, essa aqui é a derivada do arc seno de x. Então, isso daqui pode ser muito útil.